E o frangão assado é uma excelente opção pra você. Agora é o seguinte, se você tem uma empresa, compensa você comprar aqui. A cada 5 Mamitex, o refrigerante de 2 litros é na faixa por conta da casa pra você. E aos finais de semana, Regina, tem muitas opções. Temos, nós temos o nosso kit feijoada, que compõe, serve 5 pessoas, compõe uma porção grande de feijoada e os acompanhamentos. Vai arroz e os acompanhamentos da feijoada. E temos também o nosso kit frango, que custa a partir de R$ 49,90. Só isso? Aos domingos, nós temos o kit carne, kit parmegiana, kit cupim, kit maminha, kit costela. Olha, uma variada opção pra você. Não vai cozinhar, não vai ficar em casa, mas ligue pro frangão e peça seu kit. Nada de ir para o fogão e aquilo valeu. Você come bem a partir de R$ 49,00. Quer dizer, custa pouco, serve a família toda. Serve a família toda. Qual o endereço? Avenida Elisbe, Gamaluf 220. Telefone? 3241-1855. Frangão? O melhor frango da região. Claro, vem pra cá e aproveite.